Oi, eu vou conversar com a minha querida amiga, doutora Tânia Machado de Sá, nosso motor eterno daqui da OAB, e nós vamos conversar sobre questões do dia a dia, da rotina do advogado, não tanto a rotina, porque para chegar nesse pé que é o levantamento demora, que é um absurdo, não é, doutora? Pois é, Sérgio, primeiro, tudo bem, querido? Eu gosto muito de conversar com o Serginho Bonner, esse jovem tão letrado e tão simpático. É o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o serviço de integração para tramitação de processos exclusivamente em meio eletrônico, ótimo, isso é muito bom, nós estamos em plena pandemia, isso já está se tornando uma habitualidade dentro do Poder Judiciário, creio que isso não vai ter volta, embora eu ache muito bom, mas entendo que os funcionários que estão em home office deveriam retornar. Eu quero aproveitar para dizer que a OAB já fez um ofício ao TJ solicitando justamente isso, aqueles funcionários que estavam em home office, ou por força da idade, ou porque tinham parentes nessa classe de área, de área não, de risco, como já haviam sido vacinados que deveriam retornar auxiliando, porque os processos físicos começaram outra vez a correr o prazo e necessitam ser digitalizados. Recebemos a resposta ontem. O TJ, através do presidente, o doutor Geraldo Pinheiro, mandou o Departamento de Saúde, o Departamento de Saúde optou pela negativa em nome da saúde, dos funcionários, etc, etc, etc. Nós vamos insistir, porque tem cabimento, nós estamos aqui, a maioria já tem, uma grande maioria já vacinada, eu estava vendo hoje o cronograma que saiu, aqui o Estado de São Paulo adiantou em 15 dias a vacinação nas faixas retárias, nós vamos chegar até setembro a partir dos 18 anos para cima, subindo acho que até 24, se não me falha a memória. Então, veja bem, foi um grande salto. Com comorbidade agora tem... Isso também, a comorbidade, eles abrindo para as várias categorias. Então, gente, eu acho que não tem essa necessidade desse home office do jeito que está. A eternização, né, doutor, até porque eu escutei a perspectiva, há sempre boatos, disse que não me disse, sobre a permanência após a pandemia, após esse sistema todo crítico, de permanecer com os funcionários em home office eternamente. que seria, e eu acho, eu acho, pouco frutífero para o sistema todo. O sistema é ruim, nós temos um número imenso de processos em andamento, ah, eletrônico, tudo bem, é eletrônico, mas alguém precisa tocar, levar, despachar, andar. Sim, sim, sim. Não é assim, então. É toda pirâmide do... Sim, entendeu? Não tem cabimento isso. Também concordo. Eu acho que é mais, data vênia, é uma opinião minha, não é da OAB, quero deixar bem claro, quem fala aqui é a cidadã. Eu acho que os tribunais estão tentando economizar, né, porque isso implica em custo, o presencial implica em um custo maior. Mas, enfim, vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, o CNJ agora fez essa determinação e agora o serviço também vai garantir a expedição de alvarás de levantamento e dos ofícios de conversão em renda a favor da fazenda pública, tá? Na Justiça Federal, no primeiro e segundo grau. Eu acho interessante que nós da OAB, desde o ano passado, já havíamos conseguido, já falei aqui várias vezes, que tantos dois bancos estatais, o Brasil e a Caixa Econômica, já estavam fazendo esse depósito eletrônico num processo rápido, com o impresso fornecido por nós, que o advogado preencheu, eles recebiam e devolviam já na conta. Então, isso talvez vá servir e ajudar a maioria dos estados, a maioria das subseções de outros estados. Aqui, Santos, como sempre, é pioneiro, né? Isso a gente já vem fazendo desde 2019 e... não, perdão, 2020, que a pandemia se instalou com mais, digamos, rigor. Agora, é importante que isso continue a funcionar. Os alvarás terão validade de 60 dias, que é a praxe, né? Requisições e precatórios, que é muito importante, que é onde são processos contra a fazenda pública, no caso geral e especificamente o INSS, que demoram muito tempo, muito tempo. O leigo que não tramita ou que não atua nessa área, por vezes, não tem ideia da demora desses processos. Só o advogado e, na verdade, o credor, né? E o credor. Do benefício é que sabe que a demora... Você sabe que eu tive um processo, por incrível que pareça, parece brincadeira. É óbvio, a minha filha mais velha está na faixa, na tua faixa. Acho que a Veridiana, você regula com a Otávio ou com a Veri? Com a Veri. Com a Veri. Então, a Veri é mais velha que vocês, talvez uns 4 anos. Estava grávida da Veridiana. Imagine, grávida da Veridiana. E entramos com o processo. Eu esperei a Veridiana, a Veridiana nasceu, a Veridiana tinha talvez 5, 6 anos, quando conseguimos resolver o processo. Isso, depois de idas e vindas em Brasília, aqui na... Ah, sei lá. Nossa! As apropriações demoram 25 a 30 anos, né? Demora demais, demora demais. Enfim, de qualquer forma, isso vai agilizar os precatórios e as requisições de pequeno valor, né, Sérgio? Que é muito importante, como eu disse pra você. Eu conversei com o Rafael semana passada, havia um temor com relação ao não pagamento precatórios pela utilização do recurso emergencial. Então, estava destinado, começou a atrasar e agora está regulamentando de novo. Não, mas você não sabe o porquê. Na proposta do orçamento, haviam colocado, eu sei porque eu acompanho direto lá em Brasília, colocado pagamentos precatórios, jogado como dia a dia, para as calendas gregas, tá? Estava previsto para ser importante. Ser importante até quem é credor de precatório estabelecer isso aí, porque senão... Não ia receber nunca. Não vai receber nunca, exatamente. E, mas, justamente com essa desculpa que teriam que outras rubricas mais importantes... Só que não pode. Não pode. Não pode. Não pode. É um crime de responsabilidade fiscal. Isso, é crime de responsabilidade fiscal. Eles acordaram a tempo e conseguiram manter, por quê? As pensões, as aposentadorias, né? Porque a ideia da previdência no Brasil é a ideia da solidariedade. É, exatamente. Não é? É da solidariedade. Todo mundo joga no cesto, independentemente de quem vai receber. Eu não posso afirmar, doutora Tânia, com relação ao resto do Brasil, mas aqui, a subseção daqui sempre foi combatente. Não importa quem estivesse à frente, sempre foi combatente com relação às questões que envolvem a vida do advogado. Ela diretamente... Então, é uma subseção que não importa quem seja o comandante dela, o mandatário... Mas isso é de Santos, né? É da cidade. Ela é combativa sempre. Você sabe que Santos foi a primeira cidade do Brasil a comemorar o 1º de maio. Está aqui, nós estamos na Praça do Zé Bonifácio, se você olhar do outro lado, onde é o estilo do Banco do Brasil, naquela casa, era o primeiro sindicato dos estivadores. Sim, então é uma cidade realmente combativa. Então, é uma cidade que tem história, né? O Zé Bonifácio de Andrade Silva é santista. Sim. Não é isso? É. Enfim, voltando à nossa conversa, as modificações, então, que ora foram referendadas pelo órgão maior do Conselho Nacional de Justiça, são reforçadas pela pandemia e a atuação do advogado num futuro bem próximo. Então, veja, como você falou, agora me lembrei, nós estamos sempre um passo à frente. Você não esqueça que o Cade, Centro de Apoio Digital, foi criado por essa diretoria na outra gestão do Rodrigo, certo? Em 2013. É, eu lembro. Eu lembro. Nós criamos o Cade, Centro de Apoio Digital, o advogado. Ou seja, aquele advogado que não tem familiaridade com a informática. Então, hoje, é procuradíssimo. É, quer dizer, quase uma década que a familiaridade acabou se tornando... o processo digital faz parte da... na profissão, no dia a dia, mas há nove, sete, oito anos atrás... Não, é que entrou, né, a obrigatoriedade. Aí, agora, nós vamos montar o Centro de Apoio Digital, né, nós corremos, pegamos alguns jovens que tinham familiaridade e ficaram alguns meses aí. E deu muito certo, porque Santos é a única subseção que tem esse serviço ao advogado de forma gratuita. Ele usa e abusa, porque, como eu digo sempre, a casa é dele, né? Estou aqui é doos advogados. Nós somos transitórios. Eu quero agradecer a doutora Tânia aqui, sempre agraciando o nosso programa, trazendo sempre as informações, as melhores. E obrigado, Tânia. Obrigado a você, Sérgio.